Quem você pensa que é Jesus Cristo? Quem você pensa que é Jesus Cristo? Só não me peça pra rezar pra você Só não me peça pra rezar pra você Se você foi longe demais Ainda há tempo de se ajoelhar Humildade cabe na cabeça de qualquer um Humildade cabe na cabeça de qualquer um Quem você pensa que é Quem você pensa que é Quem você pensa que é Você acha que é Jesus Cristo? Jesus Cristo Só não me peça pra rezar pra você Só não me peça pra rezar pra você Tudo em seu limite Mas ainda há tempo de você se ajoelhar E pedir adeus e morrer Quem você pensa que é Quem você pensa que é Quem você pensa que é Mas ainda há tempo Ai Então Você acha que é